Eu posso dizer que eu entendo completamente a situação, até porque eu vivo futebol, então eu vejo o Gerson como atleta profissional e o Gerson como apaixonado por futebol. Então é bem difícil para o torcedor estar vendo o seu time do coração passando por uma situação difícil. Eu não sei se pediria paciência ao torcedor, porque eu entendo que quando a gente lida com o coração a coisa é um pouco mais difícil. O que eu posso dizer para o torcedor é que nós jogadores sabemos da responsabilidade que temos, não fugimos da raia, entramos nessa situação e vamos sair dessa situação. Eu confio muito no projeto, eu confio muito em planejamento, confio muito na nossa direção, confio muito no nosso treinador e os meus companheiros. Então se o torcedor estiver me ouvindo e quiser comprar a briga junto comigo, venha. Se o torcedor achar para o melhor protestar, proteste, porque é o seu clube do coração. Eu sou um profissional e sei lidar com todas as situações.